A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Qual é a sua opinião sobre a votação ontem na Câmara dos Deputados? Primeiramente, quero agradecer o convite e a satisfação é a todos os telespectadores da TV Lagoa. É uma resposta que não é fácil, viu? Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito sério, que ele não simplifica o sim ou não de ontem. Mas o que seria muito sério? Na verdade é o seguinte, toda esta regulamentação em que alguém escolhido pelo povo pode perder esse poder e esse mandato, ele tem todo um rito que vem lá da Constituição, a lei eleitoral, a reforma política que está andando, que não está pronta. Bom, felizmente, esse andamento que teve até ontem, ele foi dentro desse rito. Inclusive, quem revisou o rito, quem deu a concordância, porque ele foi o STF, que é a área jurídica, a instância mais alta. Então, o que a gente pode dizer? Nós estamos vivendo um momento crítico, sério, que fica muito mais agravado por questões que envolvem o atual governo, como, por exemplo, a Lava Jato, essa ação toda da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Então, isso tudo faz com que nós, população, nós, cidadão, nós estamos cobrando mais dos políticos. E, dentro desse contexto, acontece isso aí com a Presidente da República. Então, eu acho que tudo que aconteceu até ontem está dentro de um aparato legal e, por mim, eu gostaria que não acontecesse isso. Mas, tendo que acontecer, está dentro da legalidade. O senhor acredita que essa votação foi a voz do povo que foi levado à Câmara ou foi mais uma articulação crítica? Não, tem, eu acho que os dois. Os dois tiveram uma... Primeiro, o povo, ele está na rua, não inicialmente pelo impeachment. Ele está na rua porque se sabe de tantas coisas que o povo tem que se manifestar. Que é essa que eu já citei, a Lava Jato, agora a Nuclear e outros que vão vir. Os investimentos no exterior, a relação com as empresas, com as grandes empreiteiras. Então, isso fez com que o povo saísse em sua defesa, a defesa dele, o povo, cidadão, a família e também a área política. Porque, na verdade, o que se sabe que existe no Congresso Nacional? Existe lá uma disputa de partidos, uma disputa que vem próximo de uma eleição que foi recente. Houve uma, nessa eleição, houve uma vitória da atual Presidente da República, mas foi uma vitória pequena. Então, o Brasil está dividido em dois blocos que, quando chega nessas horas, eles se confrontam.